De acordo com as informações de testemunhas, na tarde de domingo, dia 25, houve um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um veículo no bairro Vilagem do Sol, em Cacual, interior de Rondônia. Porém, segundo relatos, o motorista do veículo se negou a fazer um acordo com o motociclista e foi embora. Então, alguns motociclistas que presenciaram o acidente, seguiram o motorista do carro até sua casa e chamaram o indivíduo para conversar. Mas, mesmo assim, não houve acordo e ele se recusou pagar os danos causados na motocicleta e ameaçou os motociclistas, dizendo para eles irem embora, senão ele iria atirar. O acidente, até então, era apenas danos materiais, mas os ânimos se esquentaram. Após a ameaça, veja como terminou. O motorista do carro sai da casa com uma arma de fogo na mão, aparentemente uma espingarda, e ameaça os motociclistas. Mas eles não se intimidaram. Um dos homens bate de capacete no motorista. Em seguida, o outro homem pega a arma e efetua o disparo contra a vítima. Após atirar no condutor, o homem joga a arma no chão e deixa o local. O homem foi identificado como Edson da Silva Soares, de 53 anos. Foi baleado pelas costas. Por ser uma espingarda de dois canos, ele foi atingido com dois tiros. Um pegou na coluna e o outro do lado. Chegou a ser socorrido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros até o hospital com vida. Mas, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo no Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacual. Um dos envolvidos foi preso e usava tornozeleira eletrônica. Ele confessou estar no local, mas não foi ele quem atirou. Agora, a polícia segue nas investigações para chegar até o autor do disparo.